Olá minha gente, hoje o programa vai ser com esse cara aqui ó, Magrão, vai contar um pouquinho da história dele, tá vendo que nós temos aqui, estamos no tatame, kimono, hoje não vai ser bike, se apresente aí Magrão, quem é você, quanto tempo que você tem aqui já nesse jiu-jitsu, só eu já falando, vamos lá, meu nome é Tessio Arruda, mas as pessoas são de Magrão no mundo do jiu-jitsu aí, eu treino jiu-jitsu desde a minha adolescência e hoje em dia eu estou aqui em Lielos, né, eu estive aqui em Lielos já há 16 anos, e repara aqui como? Ah, a história é longa, a vida, né, a vida faz o percurso da gente aí, a gente chegar aqui, então hoje em dia eu represento a Bahia onde quer que eu vá, represento em Lielos, e aí é isso. Qual foi a sua última competição? Então, eu lutei agora aí, o brasileiro da FIDE, né, que é a Federação Internacional de Jiu-Jitsu Esportivo, onde eu consegui sair, ganhei o meu peso, que é faixa preta pesado, né, Master 3, e consegui também ser campeão do absoluto, então trouxe duas medalhas aí de ouro aí pra ganhar. Eu sei, eu estou com cara de peso, literalmente, hein, olha aqui que honra, pois é, hoje eu estou aqui com ele, com a equipe dele, vou fazer umas fotos de um treino profissional, a galera que já está pensando em competir ou já compete, viu, o negócio aqui é profil, viu, segura nóis. Aqui já é aquecimento. Professores, alunos. E aí, você já tem que segurar, né, pode ir lá, tá bem, vai, 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 vai. o professor agora passando a técnica, a academia está um pouco mais cheia, vamos lá, encontrei uma figura aqui conhecida, tem criança também, finalizando aqui o treino, parece que o povo está cansado, não está, e está, o mestre aí, diz que tem mais uma, vamos ver aqui se o pessoal está cansado, estão bem minha gente, cara de feliz, todo mundo rindo, o outro, está ali, estão bem, isso aqui está cheio de ódio, e aí mestre, é isso aí, eu vou me despedir da galera aqui, mas aproveitando muito massa, seu destaque, ser um cara daqui de Leos, né, muito massa estar em contato com vocês, aparecerá em várias também, e chamar o V1. Obrigado, tá, sempre que você quiser vir, a nossa casa, a sua casa, pode ficar tranquila, e não precisa nem avisar, é só chegar e fazer seu trabalho, valeu? Música Terminei aqui o treino, pessoal, E é isso, né? Hoje foi Jiu-Jitsu Vou conferir nas imagens E até semana que vem E é isso, né? E é isso, né? E é isso, né? E é isso, né? E é isso, né?